Aqui no Bar do Carioca, a informação que essa vítima, como vocês observam nas imagens do repórter cinematográfico André Luiz, foi assassinado aqui já nessa madrugada. Ninguém sabe se é uma queima de arquivo, o que tem de certo é que é um crime com características de execução. Estava bebendo aqui desde cedo, estava eu e meu irmão. Aí ele chegou? Foi, aí meu irmão foi embora e saí, depois a gente veio. Aí ele chegou, pediu uma cerveja, foi. A gente ficou bebendo e ele ficou de costa ali. Você chegou a escutar quantos tiros? Eu não escutei tiros não. Na hora que atiraram nele? Eu estava dançando com a senhora bem ali e ele estava em pé ali, mas eu não escutei tiros não. Chegou, tomou duas cervejas, de repente, se ouviu um tiro, foi o que aconteceu. Era por volta de que horas? Não me recordo. Chegou a escutar quantos tiros, seu carioca? Vários de tiro. Vários de tiro, né? A informação depois que o senhor chegou a ouvir aqui das pessoas, dos moradores, os indivíduos estavam de quê? A pé, de bicicleta? Não sei, não sei. Não sei. A única informação extraoficial é que eles subiram aqui, né? Nesse alpeio, né? É. É o Raimundinho aí, né? É. Gostava de beber aqui? Minha vez em quando. A polícia, inclusive, tinha acabado de passar aqui, né, antes? A polícia sempre faz ronda aqui. Faz ronda, né? Por sempre. Vamos lá.